oi gente oi gente bom dia segundo dia meu aqui de madrid segunda feira de manhã e estava cheguei aqui agora na estação da tocha e agora estou aqui na frente do prédio do ministério da agricultura e tô vendo que tem visita guiada gratuita eu vou dar uma olhada lá se pode filmar e vou ver se eu filmo pra vocês porque é um espetáculo viu gente e depois vou continuar também fazendo aqui o ônibus turístico porque é meu segundo dia ainda tenho direito de ficar o dia todo ainda passeando no ônibus e descendo em vários locais apesar de eu ontem está bem cansado mas eu descansei vamos ver se hoje aguenta ficar até umas oito ou nove horas da noite porque ontem eu fiquei até às sete andando e haja perna né gente então bora lá comigo conhecer aqui o ministério da agricultura aqui em madrid que é um prédio fantástico vocês vão poder ver bora lá olha isso gente que coisa fantástica maravilhoso eu passei aqui ontem e até filmei sabe mas não sabia que poderia entrar eu vou ver se pode entrar agora como é que é o sistema da visita guiada e se pode filmar se não puder filmar nós vamos partir aí para outro local então e conhecer mais regiões aqui de madrid vou perguntar tá maravilhoso gente olha que coisa linda esse edifício gente a visita guiada é só no sábado tem que ser com agendamento prévio então não pode hoje porque tem gente trabalhando né então não pode não pude entrar infelizmente mas bora lá tem bastante lugar bonito ainda que eu quero ir ver e vou pegar o ônibus então ali na frente e vamos ver para onde que a gente vai descer primeiro bora lá bom gente já que não deu certo então lá ministério da agricultura vamos fazer nossa vida como ela é peguei então de novo aqui o city tour desci aqui no portal de alcalá alcalá e vou entrar aqui no parque do retiro tem o palácio do cristal porque eu fui ontem mas pela outra entrada lá atrás e ou tava muito cansada acabei não caminhando então nós vamos entrar aqui hoje no parque do retiro para encontrar então esse museu é esse museu não é esse palácio de cristal que é muito bonito olha isso aqui é o portal de alcalá nós já passamos aqui já filmei ele para vocês tá vou ver se eu fotografo agora e aqui nós vamos entrar no parque do retiro para acharmos então palácio de cristal lá dentro bom vamos entrar aqui procurar depois vou procurar uma água também para comprar porque eu já estou com sede viu esse tem alguma lugarzinho são 10 e meia quase 11 horas já, se bem que hoje, ai que bonitinho esse tuk-tuk ai olha que graça, quanto será que é pra andar nesse tuk-tuk olá não que não, gratiano não, não, não ó gente entramos aqui, tem a fontezinha então e essas mulheres que ficam oferecendo esses raminhos de alecrim aí, pra boa na sorte boa na sorte depois pede dinheiro pra gente ai que saco isso, viu tem muita paciência com isso, não gosto disso viu, vamos lá quer fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro, venda, né tem um monte de gente vendendo coisa não tem que ficar explorando, turista ui, secreto muito bonito esse parque parque de retiro vou andar lá, sem filmar pra economizar aqui minha bateria vou ver os pontos mais bonitos e filmo pra vocês, tá olha que parque gostoso gente, tá bem fresquinho e a previsão do tempo hoje é para alcançar 37 graus penso que foi a mesma coisa de ontem só que hoje eu não vou ficar muito no ônibus em cima sabe porque como eu já fui ontem na parte de baixo só a rota 2 eu não fiz a rota 2 ainda mas nem sei se vou fazer, viu talvez eu faça um pouco bem feitinho essa rota 1 aqui esses dois dias e uma próxima vez que eu venha pra Madri eu faço a outra rota porque é muita coisa pra ver, gente e ontem nem deu pra ver tudo são mais de 20 pontos pra você descer e conhecer imagina, você não consegue humanamente impossível mesmo porque você vem no lugar você tem que voltar correndo pra pegar o próximo ônibus que demora 30 minutos se você perde um você fica uma hora ali esperando o outro, né ontem que era domingo tinha mais carros mas hoje, segunda-feira já tem menos horários, né então, apesar que hoje eu tô olhando aqui parece que tem mais turista do que ontem, viu realmente, gente por incrível que pareça segunda-feira hoje mas tem mais turista do que ontem viu, ontem tava bem tranquilo achei que hoje fosse ter menos mas que doce ilusão olha que lindo acho que aquele lá eu tive ontem aqui, vou passar por lá pra ver gente, tô me virando bem com o meu portunhol aqui, viu até que o pessoal tá me entendendo bem eu falo metade português metade espanhol e assim eu vou vamos ver se eu acho tal coisa de cristal porque não tô achando vou fazer uma foto pra vocês ali, ó porque eu vim ontem também e fiz também mas eu tô achando bonito então vou filmar de novo, tá pior, gente que o tal palácio de cristal acho que é lá pra riba, viu haja perna, viu olha, gente tem mais estrutura aqui também, ó esse prédio aqui não sei o que é vamos ver lá Tetsuya vou dar um pulinho ali pra ver o que é e o palácio de vidro está ah, vamos primeiro no palácio de vidro não, vamos fazer aqui depois eu vou pra lá vamos ver o que é ai, o que que é vamos ver tudo lindo, viu, gente esse parque aqui é enorme, gente eu vim ontem achando que tinha já andado muito nele mas é que ontem eu tava muito cansada, viu ontem eu tava assim demais, demais, demais vamos ver o que que é vamos ver, vamos ver autorretrato de outro palácio de Velázquez ah, Museu Reina Sofia Exposiciones Museu Reina Sofia os caras na rua olha que lindo, gente ah, tá a sede faz parte do Museu Reina Sofia e aqui no Parque del Retiro maravilhoso, viu e agora nós vamos ver então ali o Palácio de Cristal que lembra muito ali o Jardim Botânico de Curitiba que tem também ali ou aquela estrutura toda de metal lá de aço, né com vidros muito bonito também bom, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por Curitiba, né quem acompanha meu canal sabe o quanto eu gosto daquela cidade lá e sempre elogio mesmo porque eu amo Curitiba e esse Palácio do Cristal aqui lembra um pouco lá o Jardim Botânico vou desligar pra chegar mais perto olha, gente lembra bastante ali a estrutura do Jardim Botânico de Curitiba ah, esse parque todo aqui é fantástico viu, gente maravilhoso olha isso sabe que pode entrar gratuitamente gente vamos lá ver a vida como ela é né vou falar pra vocês já se pode entrar se não pode olha lá vamos ver aqui vamos ver esse larguinho com os patinhos porque eu sou apaixonada né olha isso que delícia ah, queria ser esses patinhos ah, as tartaruguinhas gente que graça vocês não vão ver acho as tartaruguitas vamos subir aqui no Palácio en trance en trance acho que é gratuitos mesmo ei adoro coisa grátis falou grátis é comigo mesmo gente até caminhamos mais para 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 conhecer né olá buenos dias olá que tal te pediu uma cosita vale tem alguém aqui pagada não então gente não pode filmar lá dentro mas vocês vão poder ver as fotos que eu vou colocar junto tá já dei risada aqui também com os moços que atendem aqui aqui para entrar no museu que eles me orientaram que não podia filmar eu falei por isso que eu falo portunhol eles também deram risada porque também falam portunhol então se você vê se se diverte além de tudo sabe gente gente meu celular novinho já caiu seu primeiro tombo a sorte que não riscou muito aqui que merda viu perdão a expressão tinha que cair né mas faz parte também né se está na chuva tem que se molhar e agora então já estou indo para o ponto de ônibus para ver para onde que eu vou também então cumprida a missão do palácio de cristal e também aqui de uma das sedes então do museu de la rainha de la reina Sofia a rainha Sofia bom gente então o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado aqui do nosso passeio então no palácio de cristal aqui no parque del retiro também aqui o museu então de la reina Sofia também aqui essa parte muito bonita e também esse parque aqui que eu já tinha vindo vocês viram no outro vlog também que tem ali onde tem os barquinhos tem muita coisa ainda para caminhar aqui dentro mas é muito grande gente se eu for caminhar tudo aqui eu passo o dia todo aqui de tão enorme que é o parque bom eu deixo um grande abraço para você que está assistindo os meus vídeos se você está chegando agora no canal também se inscreve deixa seu like aqui para fortalecer o canal e acompanha ative o sininho também para acompanhar os vídeos que eu vou trazer das viagens dicas e bate-papos eu deixo um grande abraço aqui de Madrid e vamos ver para onde que eu vou continuar ainda vou ficar mais uns dias aqui em Madrid depois vamos ver para onde que eu vou vocês estão acompanhando no canal um grande abraço tchau tchau